Outro comando importante aqui é verificar o nome do comando. Você tem como dar uma assinatura para aquele comando de voz. Use esse comando para checar a assinatura do incomando. Então, você pode verificar o nome, a assinatura que foi dado, o nome que foi dado àquele comando de voz. É possível você fazer isso. Então, por exemplo, você tem comando 0, comando 1, comando 3, comando 4. Mas o comando 4 faz o quê? Então, você pode gravar com a assinatura. Você pode dizer comando 4 está treinado e a assinatura dele é sala. Comando 6 está treinado e a assinatura dele é cozinha. Então, você tem como gravar isso. Bem legal, né? Você pode gravar isso.